Alexandre de Moraes está começando a pôr as suas asinhas de fora novamente, né? Vocês perceberam que ele estava meio quieto ultimamente, não estava esquerdando por aí, também não estava falando nada demais e agora, opa, a situação está começando a mudar e a vingança agora não é só contra a direita brasileira, mas também contra o senhor Elon Musk. Como a gente pode ver aqui, Moraes multou a plataforma X, antigo Twitter, em 700 mil reais por bobeira, né? Então vamos entender essa história, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações e deixa o like aí nesse vídeo também, isso ajuda bastante. Então vamos lá, pessoal, o que aconteceu aqui é que uma pessoa xingou o Arthur Lira, tá? Ele xingou de um nome que se dá a alguém que obriga uma pessoa a ter relações com outra de forma forçada, tá? Então essa daí foi a palavra usada contra Arthur Lira. E daí o Arthur Lira entrou com o processo e tudo e o STF determinou que o X tirasse a publicação do ar, né? A publicação que gerava ofensas contra o Arthur Lira. Só que realmente a gente vê que é um absurdo tremendo hoje você não poder dar a sua opinião, né? Eu penso, ah não, beleza, calúnia, difamação e tudo mais, né? Eu penso que o modelo americano sobre isso é algo tão maravilhoso, né? Porque lá, por exemplo, você só consegue processar alguém por calúnia e difamação se de fato essa calúnia, isso que você falou, trouxe algum prejuízo claro e objetivo pra essa pessoa, né? Porque assim, alguém chega e fala assim, ah, o Marcos é bobo, né? Eu posso te processar por causa disso e corre o risco de eu ganhar, né? Mas a questão é, em que minha carreira, minhas finanças, a minha vida foi atrapalhada porque você me xingou? Né? Faz algum sentido isso pra você? Claro que faz, né? Então, cara, você pode me xingar, pode... O pessoal às vezes faz vídeo-resposta pra mim, fala que eu tô mentindo, fala que eu tô inventando Às vezes eu mostro aqui os depoimentos, mostro as provas, mostro as notícias e tudo e o pessoal fala que eu tô inventando Mas eu vou processar alguém? Não vou, né? Porque é aquela coisa, estão falando mal de mim Primeiro, se for verdade, eu vou fazer o quê? É verdade mesmo, né? Então eu não faço nada Ah, estão falando mal de mim? É mentira? Já que é mentira, eu não preciso ficar me defendendo Não preciso me preocupar com isso Não preciso perder meu sono com isso Não preciso processar por causa disso Isso é mentira, né? Então a própria verdade, ela fala por si mesma E ela não carece ser... Não carece ser protegida mediante a processo judicial Essa que é a verdade E daí... Eu realmente acho um pouco absurdo, né? Mas beleza A lei permite que se você xingar o amiguinho Você seja processado por ele Mas algo que começa a me soar um pouco estranho É o Arthur Lira Vamos lá Existem vários cargos políticos, né? Vamos desde um assessor que apoia um político Até um cargo político do legislativo Que você pode ser um vereador Um deputado estadual, federal Um senador E existem os cargos executivos Um prefeito, governador, um presidente, né? E assim, eu penso que quanto maior o seu cargo público Menos você deve se importar com o que falam Com as ofensas proferidas a você Porque quanto mais relevante você é Maior oposição você vai ter Isso é um fato, né? Pode ser que em determinado momento as pessoas estejam certas E você fez algo errado Pode ser que em determinado momento as pessoas estejam erradas E tenham uma visão diferente da sua, né? Mas a questão é A partir do momento que você assume um cargo público Você não pode mais ficar se importando com mimimi Eu tô aqui todo dia publicando vídeo na internet Imagina se eu fosse ficar chateado Ou ficar triste Ou... Porque assim, se aquilo não te abalou Por que você vai processar alguém? Então no mínimo chateado você ficou, né? Então, por que eu vou ficar chateado Se alguém discorda de mim Se alguém me xingou, se alguém inventou qualquer tipo de coisa Então, você pega O cara é vereador? Não, o cargo dele é um pouco maior Ele é prefeito? Ó, vamos pegar só o legislativo, né? Ele é deputado? Sim, ó Já é um cargo Né? Mas invista aí Daí o cara ele é O cara ele é É... Presidente da Câmara dos Deputados É o deputado principal Chamemos assim E o cara fica chateado com postagem na internet A respeito dele Né? E daí tá aí o STF Que de fato era pra É... Entender a lógica da situação E ainda confirma esse tipo de idiotice Gente Não faz sentido O cara tem um cargo público Tem uma exposição diária O dia inteiro Falam a respeito dele E o cara vai começar a processar Todo mundo que xinga Isso não faz o menor sentido Daí o STF vai lá E mete uma multa ainda No X, né? No Twitter E daí Porque o Twitter não Não retirou Né? É... Ai, cara Eu ouvi uma... Eu queria saber quem é o dono dessa frase Eu queria saber quem é o dono dessa frase Porque ela é perfeita pro Brasil Brasil é o país em que o post faz xixi no cachorro, né? Realmente Um absurdo E a impressão que eu tenho Quando se trata da plataforma X Da plataforma X É que existe um grande Um... Algo pessoal Acontecendo aí Entre Alexandre de Moraes Entre o pessoal do STF E o senhor Elon Musk Né? Pelo menos a impressão que eu tenho Pode ser que não seja, né? Pode ser que eu esteja errado Mas eu não penso estar errado Sobre essa situação Mas comenta aí o que você acha A respeito do assunto E se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações E deixa aquele like maravilhoso Que tanto ajuda a gente Até mais E se inscreva no canal